E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera vamos aqui fazer estante de moto gente faz um mó tempão já ó que eu não faço mais nenhum estante de moto ali na descrição fala Akuma não customizada velho Eu comi a cominha galera ó tunadinha a minha cominha ó de classe beleza então vamos nessa gente aqui ó boladão boladão e faz igual o bigodão aqui ó quem é malandrão só quem é malandrão já desce aqui embaixo o like pra fortalecer beleza gente ó e valeu vocês são zicas 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 mano esses que o teste aqui vai ter muita coisa então pisa filhão Eu vi no mapa galera também na miniatura que vai ser uma corrida assim tipo multifuncional tá ligado vai ter altos estantes beleza meu Deus do céu olha o estante segura boa 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 Eu gosto assim galera ó olha o swing não 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 boa face em cima do tubo meu Deus galera olha isso aqui top cê é louco tiozão slow down Nossa tem escadaria nossa que saudade de fazer escadinhas nossa eu unei eu unei galera eu unei já saí voado pra cá voado pra cá nossa tem até escada de irre Esse negócio é redondo véi nossa sujou 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 nossa tem até um funil aqui mano nossa eu só sei de uma coisa gente eu unei pra baralho Oh Nei Nossa velho checkpoint flutuante Você é louco tiozão hum me gusta nossa só que galera eu tô achando que eu tô mandando benzaço aqui nessa corrida só que já tem gente na minha cola Você é louco tiozão vamos pra cá Hum velho é pra cá Nossa velho que que é isso um labirinto filhão Nossa olha só as plataformas aqui dentro velho Um zig zag zig zag zig zag aqui zig zag ali zig zag aqui zig zag ali me gusta Mano que zig zag top Ah me ferrei Ih mal meu filho devia ter ido um pouquinho mais é lento eu tô indo rapidão e nossa todo mundo já me passou Beleza Então galera eu tô indo um pouco rapidão porque eu vi que esse serviço aqui são sete quilômetros eu coloquei duas voltas E tipo é mais ou menos um minuto por quilômetro Aí eu falei pô vou levar É sete minutos pra fazer Uma voltinha só então vamos acelerar que o bagulho é doido e o processo é lento Nossa meu Nossa meu devia ter dado aquela empinadinha good ó Aquela empinadinha good tá ligado Meu Deus Meu Deus olha o instante Segura filhão Nossa senhora a gente tá me lembrando muito Aqueles esgiltestes das antigas Que eu passava nos prédios e tal Você tá louco tiozão Calma Boa Meu Deus tá pegando o checkpoint Pegando o nosso lã checkpoint Pegando aquela passadinha pra cá Aquela passadinha pra lá E show de bola gente Ó olde 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 Nossa passando em cima dos prédios que saudade mano Ó o famoso O clássico estacionamento Clássico estacionamento É pra descer aqui? É tá marcando que o checkpoint tá ali embaixo Então pelo visto é pra gente descer mais E mais e mais e mais Opa Peguei o checkpoint aqui Show de bola O bom é que na volta dois eu vou tá mais aquecido ainda meu Se eu já estou aquecido agora Imagina na voltinha dois Eu vou ralar o joelho do meu brigadão aqui ó Nas curvinhas Nossa ainda não acabou não gente Volta 20 checkpoints Show Galera comenta aí o que vocês estão achando Eu particularmente tô achando um absurdo meu Nossa que top meu Beleza? Peguei o checkpoint pra lá Pega pra cá Nossa tô explodindo geral Que isso? Qualquer batidinha aqui nas bombinhas ó Ih O Arthur Rossi me mandou Para o céu velho Me mandou lá pro planeta terra Não eu já tô na terra Mandou lá pra Marte Que que é isso? Que que é isso? Nossa velho Que troll Nossa mano o próprio mendigo me bombardeou Velho Que trollada que é essa? Tem que fazer zigue-zague Aqui embaixo Nossa Nofa, nofa, nofa Oba Já vai pulando pra cá Nossa Agora tá meu troll hein Fih Você vai louco de usar Ó Pegou pra cá Nossa velho Olha só Mandou dar uma volta aqui do nada As ideias meu As ideias E o pobre mendigo que tá em first E eu já estou na cola dele Muchacho Volta aqui com o limpão Muchacho 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 Quer ver que já vai ser a volta 2? Acho que já vai ser a volta 2 Show Nossa Fui seguir o pobre mendigo Me ferrei Nunca siga o pobre mendigo Que você irá cair na trap dele Oba Fast and furious Gente Vamos acelerar todas É boa Ó Já tô chegando aqui na volta 2 Ainda bem que eu coloquei duas voltinhas Porque a gente fez muito rápido Velho Ah não Olha só isso aqui Pra chegar na volta 2 Cê louco tiozão Véi Sensacional Eu gosto demais Quando a gente passa em cima dos tubos Hum Granola Em cima dos tubão Dos tubões Olha só Empinandinho aqui ó Ó Empinandinho de leve Suave Faltinha 2 Show Vamos tentar passar tudo de first Galera Que tal passar tudo de first Sem morrer Aqui ó Passa pra cá Show aqui ó Ó Bimba Carimbei o checkpoint Leque Nossa Essa parte aqui foi a parte que eu achei mais Assim Insana Véi Ó A rampinha tá bem fina Mano Aí já tem um slow down Ó Olha a escadinha A famosa escadinha né gente Ó Escadinha show Escadinha show Escadinha show Escadinha show Moleque Really? Duas pessoas me passaram Velho Aqui nas escadinhas Cê é louco Desão maluco Já foi voado Como que ele vai cair Moleque Ele vai cair Porque não tem pra ninguém não Filhão Aqui quando o limpão chega A gente chega pra ganhar A gente chega pra detonar E o pobre mendigo É o Todd É o Todd Todd Gamer Esse pico aqui também achei muito top Que Ah não Ferrou Por que isso aconteceu comigo Mano Eu vou chorar Ah não filhão Você tá me zoando Moleque Mano Eu fiquei vivo Em algumas quedas Mais intensas Do que essa Pra chegar aqui E tomar Na jabiraca Boa Boa Olha o zigue-zague Aqui sim vai ter um zigue-zague Zigue-zague aqui Zigue-zague ali Ah não Meu Deus Me ferra Emocionei galera Eu emocionei na volta 2 Infelizmente Né mano Não queria que isso acontecesse comigo De ter Emocionado Aí Nossa Pensei que o jogo tinha bugado Nossa Eu tô em sexto Ah não Ah não Pelo menos em terceiro Eu tenho que chegar Tá me zoando Tá me zoando Filhão Eu sorrei aqui Da 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 cuminha Da cuminha Show Tem que usar fumacinha Aqui mano Vai Reseta 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 Mano Agora eu me ferrei Fiquei nervoso Agora eu fiquei nervoso Enquanto a galera Arrampa Eu já vou aqui Pelo ladinho Aqui ó Apesar já passando A meiuca Depois ali ó E show Mas calma gente Tem alguns obstáculos Lá mais difíceis Que eu vou tentar Passar geral Vamos ver se eu vou conseguir E Adeus otários Nessa parte aqui também Antes que Todo mundo se ferrou Show ó Opa 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 Deixa eu chegar pra cá Passa pra cá Ah moleque Nossa velho Sujou Sujou Aê Prédiozinho Zica do rolê Mano ó Cheguei aqui Empinandinho É Perdi uma Eu tava Na terceira posição né Depois que todo mundo Me passou daquelas escadas E E Agora eu tô Na quarta posição Não consigo passar Ninguém Calma Não vai dar o que Vamos chegar aqui ó Uma bala de canhão Rasgando Filhão Eu já ajustei o caminho Já passo aqui na minha yuca Aqui ó Olha só Tamo que tamo Tá ligado Tem aquela partezinha Do zig zag Nas bombas Que vai chegar Já já Mano Aqui que eu achei A parte mais Embaçada Antes Se bem que agora Mano Não tem Não tem mais As bombas né As bombas já estão todas Explodidas Oba Boa Boa Calma Calma que eu tô indo rapidão Calma que eu tô indo rapidex Aqui o zig zag A gente A gente Mano Aqui eu sou brutal No zig zag Sou brutal No zig zag Filhão Cê é louco Cê é louco Eu tô aqui ó No pódio de novo Consegui retomar Minha posição Eu falei Filhão Eu falei Que eu consegui retomar Meu pódio Show Deixa a parte pra cá É mas chegar na segunda posição Vai ser um pouco difícil Porque olha só O problema O mendigo tá 26 fucking segundos Na minha frente Velho Ele tava em first Antes Só que também Perdeu uma posição Então nem sempre As coisas são como a gente Quer né filhão Aqui ó Regustar Só que eu tô achando Que essa volta aqui Tá sendo bem mais rápida Galera bem mais rápida Do que a volta 1 Vai Mesmo Eu não estando Na primeira position Olha só Vou terminar em 4 minutinhos Show Nossa mano Mas na boa Mano na boa Hoje não tenho o que reclamar Essa corridinha Foi simplesmente ó Pica neguinho Sempre né filhão Só tô trazendo aqui Serviços épicos Pra vocês É Eu gosto que os estantes De hoje Foram monstruosos Olha só que estante Monstro E a gente conseguiu Passar tudo ó Opa 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 Tudo de force Filhão ó Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Também o que vocês acharam Desse serviço Aqui ó Zica 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 Gente Estantes De moto Me lembrou muito As antigas Como eu já tinha falado Pra vocês Antes E olha só mano O Todd Gamer Bateu 4 minutos E 14 Nossa Mandou muito Pensaço mesmo Então um salve pro Todd Pobre mendigo Arturo Gabriel Luiz Enzinho O Edu Gamer O Edu Gamer O Esquilo O Maris O Rafael Gamer Pedro Neto E também o Pessola Style Certo gente Então Vamos mandar hoje aqui Uns 15 mil likes Conto com vocês Então detona Estrala Arregaça aqui o like Beleza Que é nóis Esse é o meu favorito vídeo E se inscreva aqui embaixo No canal Botãozinho vermelho Inscreva-se E não perca nenhum vídeo Certo Um abração Do Mano Lipão Até a próxima E fui